Abraça-me E sem dizer-me nada, vem e abraça-me Pois basta o teu olhar para compreender Que a palavra terás Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como dois namorados que se adoram sem Abraça-me Se tu te vais, não esquecerás que um dia Algum tempo atrás Quando éramos maninhos nascidos para amar Eu dei-te a minha vida sem pensar Se tu te vais Não entenderei amor Porque me levarás Em tão breve momento Uma eternidade Só ficará o silêncio se te vais Eu dei-te a minha vida Eu dei-te a minha vida Eu dei-te-te a minha vida Eu dei-te ponderei amor Se tu te vás, não esquecerás que um dia, algum tempo atrás, quando éramos meninos, nascidos para amar, eu dei-te a minha vida sem pensar. Se tu te vás, a sombra do teu corpo me perseguirá, na espera do momento que jamais virá, e tristeza e saudade deixarás. Se tu te vás, irá chegar o dia em que sabrás, que o meu amor por ti é cada dia mais, te espero toda a vida se te vás. A CIDADE NO BRASIL